Olá, seja bem-vindo ao canal do Instituto Quinta Dimensão. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Audrey, sou terapeuta holística, trabalho com reprogramação mental, PNL, Theta Healing, entre outras terapias que trabalham em estado Theta. E hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre a Matrix. Então eu tenho duas pílulas, uma é a chave do conhecimento e a outra é a proposta de você continuar nessa prisão, nessa identificação da mente que você tá. Assim como o filme, eu vou deixar que você escolha qual é a pílula que você quer tomar. Se você quiser saber o que tá por trás da Matrix, fica comigo que eu vou esclarecer muita coisa sobre isso com você. Há muito tempo atrás lançaram um filme Matrix e foi uma mega produção com o Keanu Reeves e esse filme foi tão comentado que eles precisaram desenvolver uma trilogia. E eu não tô muito informada, mas eu já ouvi dizer que vai ter o quarto filme. Não sei se estão gravando, enfim. Mas foi um tema muito importante. Ela achou que toda produção de Hollywood, ela é exagerada. Mas por trás desse filme Matrix, tem muita coisa que vai fazer sentido pra você. Quem estuda um pouquinho de espiritualidade, física quântica, já deve ter ouvido falar esse termo. Não deve ser algo estranho pra você. Saia da Matrix, liberte-se da Matrix. Mas afinal, o que que é Matrix? Matrix é como se fosse uma lente. É como se fosse algo que te impede de enxergar a realidade. Existe uma realidade e existe a realidade que você percebe. Muitas vezes a gente tem uma tendência enorme de repetir os nossos problemas, os nossos paradigmas. E a gente se sente aprisionado. Isso é a Matrix. A Matrix, ela tá muito ligada ao seu ego. A sua identificação da mente. Mas, Audrey, quando que começou a Matrix? O que que é isso, de fato? De onde vem? E é engraçado, é uma teoria muito interessante. Muita gente vai me xingar aqui. Vai falar, ah, sua louca. Mas não tem problema. Mas é interessante que vocês saibam. Não tô dizendo se eu concordo ou não com essa teoria. Mas, dizem que a Matrix começou lá atrás. Na época de Adão e Eva. Se a gente for analisar Adão e Eva, antes de comerem a maçã, antes de adentrarem no fruto da árvore do conhecimento, eles eram livres. Eles estavam no paraíso. Eles não tinham vergonha. Eles não tinham medo. Não tinham briga. Não tinha escassez. Até que um belo dia, a cobra falou, Oh, Eva, come. Come a maçã que vai ser a melhor. Come, você vai ver como que as coisas vão ficar diferentes. E a Eva comeu a maçã. O que que a maçã simboliza? A maçã simboliza a árvore do conhecimento. Muita gente acha que conhecimento é ver a realidade. Mas isso não é uma verdade absoluta. Vou dar um exemplo pra vocês. Tem um quadrinho que eu gosto muito. E eu vou colocar aqui no vídeo. Que é um homem e o seu cachorro indo pra praia. E o homem, enquanto ele tá indo pra praia, ele tá com um balãozinho. E no balãozinho dele tem contas pra pagar. Tem o carro que ele precisa mandar no conserto. Tem que ele tem que ligar pra namorada. E mais um monte de coisa. E no balãozinho do cachorrinho, tem somente a praia. Ou seja, o cachorro, quando ele tá indo pra praia com o dono dele, ele enxerga a realidade. Só que o dono dele não. Porque o dono dele nem tá ali naquele momento. Ele tá no futuro ou ele tá no passado. O dono do cachorro tem conhecimento. O dono do cachorro tem consciência. O cachorro não tem. Mas o engraçado é que entre os dois, o cachorro enxerga a realidade. Então, muitas vezes, o conhecimento nos impede de ver a realidade pura. E no simbolismo de Adão e Eva, foi isso que aconteceu. A partir do momento que a Eva mordeu a maçã e que eles foram expulsos do paraíso, o que aconteceu? Primeira coisa. Eles passaram a ter vergonha do próprio corpo. Peraí, deixa eu cobrir aqui. Preciso cobrir. Eles passaram a não se aceitar. Passaram a ter conceitos de certo, de errado. Passaram a ter medo. E se falta algo? E se falta comida? E se falta abrigo? Com o tempo, passaram a acreditar na escassez. Passaram a existir brigas, traições, injustiças, raiva, tristeza. E a Matrix é exatamente isso. Nós somos viciados em reclamar. Nós somos viciados em sentir tristeza. E o que acontece quando a gente está viciado em algo? Na verdade, primeiro para a gente viciar em algo, a gente precisa repetir um pensamento. Então, um exemplo que eu gosto muito, é um exemplo bem clichê, é um exemplo de um perfume novo. Vamos supor que você compre um perfume novo. No primeiro dia que você usa, é gostoso. Depois de um mês, é gostoso, mas você não sente tanto. Depois de três meses, você fala, nossa, mas eu passo isso aqui, não funciona, não funciona de jeito nenhum. O que aconteceu? O perfume deixou de fazer efeito? Ele deixou de ser cheiroso? Não. Virou um hábito, o cheiro do perfume, o seu cérebro se acostumou com ele, e para poupar energia, ele já incorporou. Então, ele nem percebe mais. Fazendo uma analogia com os nossos comportamentos, vamos supor que você reclame todos os dias, vamos supor que todos os dias você acorde triste, cabeça baixa, mas chega um momento que você reproduz isso no automático, e você nem percebe. Essa se torna a sua realidade. É como se você tivesse uma lente de tristeza, de reclamação. Isso passa a ser real para você. A Matrix nada mais é que a prisão da sua mente. E o que alimenta a Matrix? O ego. Infelizmente, nós somos dotados de ego. A gente aprendeu a ter ego. Lá pelos quatro anos, a gente já vai aprendendo isso, a gente já vai incorporando o ego. A gente vai buscando a aceitação da mãe, a gente vai buscando a aceitação do coleguinha, a gente é ensinado a produzir. Olha, estuda, viu? Estuda, senão você não vai ter uma profissão boa, você vai passar fome. Isso vai gerando um monte de crenças em nós. O que a gente esquece, e que é muito importante saber, é que pela espiritualidade, nós somos vistos como um todo. Não importa o nome que você vai dar, não importa se é Deus, se é Jesus, se é Buda, nós somos o todo. E quando você está conectado com o todo, automaticamente, você está conectado com a sua essência. Quando você está conectado com a sua essência, e no agora, não tem sentimento de medo, porque só o que importa é o agora. Você, que está assistindo esse vídeo agora, só enquanto você me assiste, nesse momento, tem algum problema? Se você estiver presente no agora, as coisas vão caminhando. Eu sei, e eu sempre falo isso, que a gente está no mundo real, mas existe algo na física quântica que é chamado de efeito Zenão. Quanto mais você quer algo, e mais você fica em cima daquilo, mais ele trava. É como se as partículas, os elétrons, eles condensassem, e a coisa não acontece. Então, em primeiro lugar, para sair da Matrix, você precisa estar consciente. Você precisa renunciar ao ego, ao medo, à inveja, à competição, à raiva. Você precisa descobrir quem é você. Mas, Audrey, eu faço tudo isso, eu medito, eu faço terapia, mas não muda. Se algo não está mudando, existe alguma versão sua que não foi trabalhada. É importante olhar com muito carinho para essa versão, com muito cuidado, mas sem julgamento. Então, o primeiro passo para a gente sair da Matrix é entender que a Matrix não está lá fora. A Matrix está dentro de nós. A Matrix é essa mente, esse mental carregado que a gente tem de falar, falar, falar e falar. Eu resolvi gravar esse vídeo da Matrix para continuar a falar dos arquiturianos. Eu estava gravando a continuação Arquiturianos parte 2 e eu cheguei à conclusão que não dava para falar dos arquiturianos sem mencionar a Matrix. a quem defenda a teoria da conspiração. E muitos dizem que quando a cobra deu a maçã para a Eva, ali se tratava de uma espécie de extraterrestre, os reptilianos que estão aqui na Terra muito antes de nós. Se você quer saber mais sobre os reptilianos, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, para você divulgar, para você compartilhar e a gente vai fazer a continuação deles, desse vídeo. Mas eu preciso que vocês ajudem a divulgar o canal, tá bom? Então eu queria saber de vocês qual foi a experiência que vocês tiveram com a Matrix, qual é o padrão que vocês continuam a repetir dia após dia e a gente volta a se falar no próximo vídeo. Muito obrigada e até a próxima.